Tradução com Vladimir Videira A tradução de hoje do Happy Days eu trago pra vocês uma versão ao vivo da original lá de 1968 do grupo The Gas Room. Aqui, Bert Cummings, o vocalista principal do grupo, e a belíssima Tzaiz. Esses olhos, aqui no Happy Days. Esses olhos, choram toda noite por você. Esses braços, anseiam te abraçar novamente. O ferimento está em mim, sim, mas eu nunca serei livre, não, baby, não. Você fez uma promessa pra mim, sim, e você a quebrou. Você a quebrou. Esses olhos, assistiram você trazer o meu mundo ao fim. E esse coração, não podia aceitar e fingir. O ferimento está em mim, sim, mas eu nunca serei livre, não. Você jurou comigo, sim, e você disse, você garantiu, querida. Esses olhos, esses olhos estão chorando, esses olhos têm visto um monte de amor, mas nunca irão ver outro como o que eu tive com você. Esses olhos estão chorando, esses olhos estão chorando, esses olhos estão chorando, esses olhos têm visto um monte de amor, mas nunca irão ver outro como o que eu tive com você. Esses olhos estão chorando, esses olhos estão chorando, esses olhos estão chorando, esses olhos têm visto um monte de amor, mas nunca irão ver outro como o que eu tive com você. E esses olhos choraram toda noite por você. Esses olhos estão chorando, esses olhos estão chorando, esses olhos têm visto um monte de amor, mas nunca irão ver outro como o que eu tive com você. Esses olhos estão chorando, esses olhos estão chorando, esses olhos estão chorando, esses olhos têm visto um monte de amor, mas nunca irão ver outro, nunca irão ver outro como o que eu tive com você. Não, 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 não. Não, nunca mais. Nunca, querida, não, não.